E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje eu vou falar sobre rotação Algo não é tão simples, tá? E eu vou falar inicialmente sobre 4 coisas que vocês tem que saber quando vocês forem pensar em rotacionar no jogo, certo? Então vamos lá Primeira coisa que você precisa saber quando você for sair da sua lane A Creep Wave Onde se encontram os Minions? Não deixe de pegar XP quando for sair da lane Se você é um personagem que limpa a wave fácil ou você não é Isso só vai aumentar ou diminuir o tempo que você vai ter fora da lane Se você não é uma pessoa, você é um grupo de pessoas De novo, quanto mais rápido vocês limpam a wave, mais rápido e mais tempo vocês tem para fazer outra coisa e voltar Certo? Nunca esquecer de limpar a wave antes de sair da lane Número 2 O que você ou o grupo que você está indo oferece? A gente tem stun? A gente tem slow? O dano do nosso grupo é muito alto? O meu personagem é muito grande e eu consigo entrar na frente? Ou o meu personagem tem alguma skill que faz com que eu chegue no cara antes dele correr para a base, por exemplo? Então tira L, ETC Iniciação também é algo importante se é que você vai precisar Tudo depende do mapa, do personagem, do adversário e do seu time também Número 3 A distância que você vai percorrer entre você e o seu alvo Eu quero matar a Sylvanas no bot Eu vou ter que passar pelo mid, eu estou no top, eu vou ter que passar pelo mid e pelo bot Ela vai notar que eu estou lá Que caminho eu vou percorrer para chegar nela Lembrando que visão do adversário também é importante E outra coisa é Qual a distância da base do adversário para ele? Ele está na frente do portão? Ou ele está na frente do meu portão? Ou ele está muito longe, ele está lá no campo dos mercenários? Porque essa vai ser a distância que você vai poder percorrer Até que ele se defenda no caso Ou ele chegue no time Ou ele se esconda do grupo de rotação Não adianta necessariamente pular em cima de alguém que está do lado da base Ou você vai ter que ter um time muito coeso Ou muito stun para fazer com que ele morra na frente É mais fácil pegar alguém que está lá na frente E já está na sua base Porque da sua base para a base adversária Você vai ter um caminho muito maior para percorrer E número 4 Mapa e possibilidades Que mapa que eu estou? Eu estou no mapa da aranha? Se eu estiver no mapa da aranha, o que eu tenho? Eu tenho dois lugares onde as pessoas vão entregar as gemas Então eu posso me preparar antes Eu estou no Sky Temple Onde vai ser o próximo templo? Onde eles estão indo? Onde eles estão pensando em ir E as possibilidades são inúmeras Que é mais para frente do jogo Onde as rotações ficam um pouquinho mais complicadas Isso significa que Eu usei um mercenário para empurrar a lane Se eu usei um mercenário para empurrar a lane A lane está empurrada Alguém vai ter que defender Esse alguém pode ser que fique sozinho Pode ser que fique vulnerável Ou Estão empurrando a minha lane Ele está lá na frente Mas Para eu chegar lá Eu tenho um mapa inteiro Então de olho Onde as pessoas se encontram Que mapa que está A distância que você vai ter que percorrer O mapa é muito importante Para você saber onde E se você vai conseguir Fazer essa rotação que você quiser Certo? Agora eu vou dar alguns exemplos Em alguns mapas mais simples Especialmente do começo do jogo Onde a rotação é um pouco mais fácil E aí depois Num outro vídeo Eu vou discutir rotações no final do jogo Do meio para o final do jogo Onde Não é só os personagens É os jogadores Que vão fazer a diferença Porque Você tem que trabalhar Contra quem você está Jogando O cara é agressivo O cara não é O cara já foi para frente 3 vezes Ou ele não foi Isso é um pouco mais complicado Então a gente vai falar Eu vou mostrar aqui Rotações um pouco mais simples Certo? Então vamos lá ver Guardian of Terror A gente vai ter dois objetivos Ao mesmo tempo Top E bot O que acontece? Aqui tem várias opções De tipo de jogo Tá? Movimentação Não Movimentação Eu vou te dar Algumas dicas De Como se movimentar Principalmente no começo do jogo Mas como você se movimentar Do jeito que a gente estava fazendo O que a gente fez? A gente colocou duas primeiras Duas pessoas no mid Duas pessoas no top E uma pessoa no bot Ótima para ficar sozinha E a Sônia é ótima para ficar sozinha Em certas situações A Sônia é tipo fantástica Para ficar sozinha Qualquer personagem Que Ou até pessoa Que se sinta à vontade Nesse caso Então o que acontece? Aqui a gente está mostrando Para o adversário E fala assim A gente vai contestar o top Por que? Subindo a gente vai ter Quatro pessoas Automaticamente A gente vai estar em mais número Ou em número igual Se eles forem contestar o top Mas a gente deixou o nosso melhor No bot sozinho Que seria a Sônia Ou a pessoa que se sentia mais confortável Para fazer isso E o melhor de tudo é Lembrando que eu falei da Creep Wave O que acontece aqui no começo? Leoric Ele é fantástico E outra Esses nerfs que as pessoas Não notam Ou não sabem exatamente o porquê Que é Dano em Creep Dano em Creep é importante Por que? Olha o que ele faz Ele vem no mid Ele acerta a Creep Wave Eles vão bater no Latanjus Que não vai servir de absolutamente nada Vão matar a Creep Wave inteira Ou seja Vão pegar o XP Vão garantir que eles vão pegar o XP E Agora Desça a Creep Wave Para chegar aqui E começar a apanhar É o tempo que eles tem para se mover Então Um vai no top E um vai no bot Para tentar ajudar as pessoas Nesse caso Não vai dar em nada Tá? Você vê que a Sônia está sendo agressiva A tirante vai chegar a ajudar E O Leoric vai lá em cima E não vai dar em nada também Mas olha a Creep Wave No mid Principalmente o Artanjus batendo Ele vai matar As pessoas E a gente vai perder o XP de um Creep Até que a tirante Volte Ela demorou um pouco para voltar Não tem problema Mas ela perdeu um Creep Mas ela ajudou Uma outra lane Seja ela precisando Ou não Mesma coisa que o Artanjus agora Ele poderia Depois de empurrar a lane Ir para outra lane Ir para ajudar alguém Certo? Esse mapa Rotação É extremamente importante Tá? Mas assim Extremamente importante Não necessariamente Você ficar rotacionando O dia inteiro Mas Você ficar tendo A rotação Do time adversário Se você não for Fazer a mesma coisa Mas onde? Aqui ó Essas duas Onde você entrega As gemas Isso que é importante Você controlar Esses pontos E como que você controla? Você controla o território Em volta Deste ponto Então Só de você empurrar a lane Por exemplo Aqui em cima No momento que você empurra a lane Ele não vai conseguir chegar lá Porque ele vai ter que passar pelos Creeps Creeps dá dano Nunca Nunca Subestime o poder Do dano dos Creeps Então ele vai ter que matar aquilo Também para não perder XP No momento que você empurra a lane Você controla essa área Se alguém quiser pular em você Ele vai ter que passar pelos Creeps Antes Número 2 No momento que você empurra a lane Você fica vulnerável Tá? Porque de novo Você está lá na frente E é isso que Você tem que ficar ligado Então por exemplo O que a gente vai ver? Aqui A gente vai ter 4 pessoas Dos dois times Rodando entre Top e Mid Tá? Então a gente vê aqui ETC Reiner Malfurion E o Butcher Sempre rodando em volta Dessas áreas E no bot Vai ficar a Zagara Contra a Sylvanas Um clássico Porque as duas empurram bem E elas se dão bem sozinhas Tá? Tanto a Zagara Tem visão sobre quem vai vir em cima dela Note os Creeps dela aqui Como a Sylvanas Tem skill de escapatória E o que acontece? Nesse momento A Sylvanas apontou aqui Falou assim Ei Olha a Zagara aqui Ela está muito na frente O que é muito importante Você avisar para o seu time Às vezes Vocês estão ligando para outra coisa E é isso que vai acontecer Tá? Olha o que a gente vai ver A gente vai ver Duas coisas ao mesmo tempo Parou Parou Acabamos de empurrar o top Não tem mais o que eu fazer lá em cima Não tem porque eu estar lá Eu vou controlar A minha área Achei o Butcher Não é um problema Mas eu tenho que ficar ligado Nessas duas pessoas Que eu tenho visão Porque a Vala está aqui Então eu sei a situação E onde eles estão E o Muradim Não passou Passou perto do Escreep Mas não passou literalmente em cima Ele está de olho na Zagara E a Sylvanas Vendo que o Muradim está aqui perto Vai começar a trocar tapa com ela E a Zagara fala Tranquilo Você quer trocar tapa Maravilha Eu estou em cima do meu Creep Tenho regeneração de HP E está concentrada Somente na Sylvanas Vamos andar mais um pouquinho Olha lá Matou Pronto Aí matou A Zagara fez Voltou E foi para frente Aqui já não tem mais como escapar Tá Se o Muradim Só se o Muradim errar tudo Mas não tem mais como escapar Mesmo que ele vá de montaria Andando do lado dela Ele chega Nela Ali Ela estaria aqui Ela conseguiria escapar Esses dois passos Que ela deu de volta para frente Foi onde ela morreu E outra Quando você está sozinha na lane Você tem a obrigação de não morrer Porque se você morrer Quem que vai pegar o XP Às vezes Até você chegar no bot Aqui nessa situação Já perdeu o XP Em compensação No top Tá O Malfurion Que tem que lidar Com os creeps primeiro Tá E Os outros dois caras Que não estão vendo O Butcher Está sozinho Eu estou vendo a situação dele Eu estou aqui Eu estou vendo que ele está sozinho Tá Nem que seja Nessa 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 distância Mas tá Tá E Mais um pouquinho Consegue levantar Antes Do ETC chegar Porque ele não colocou a montaria E o Malfurion acabou de pegar as gemas E na teoria Ele vai conseguir Ele vai tentar descer E ali no bot Como a gente viu O Muradinho Está andando Para perto Da Zagara Não tem necessidade de pular Tá Não tem necessidade Mais um pouquinho O Muradinho Vai andar com a montaria Porque ele está com a montaria Perto Gema e perder XP Tá Ou ele poderia andar Mas ele tem que fazer Essa opção Ok Ele tem que fazer Essa opção Enquanto isso No bot Uma boa rotação Do Muradinho Enquanto isso Virou na pessoa Sozinha E vão Se não me engano É esse nome do time Na direita O importante é São times profissionais Pessoas bastante experientes Jogando assim Mas note a composição do time Onde o time está No top A gente tem a Zagara Claramente com o domínio de lane E o troll Que está aqui Para o HXP Sucesso O templo Do Dragon Shrine Já está do time azul Aqui Agora Note a movimentação Do time vermelho Que tem Uma Jaina Que é onde Pega o negócio A Jaina Com a Joana Tá Vamos ver A importância Que esses times Dão Para os creeps Note Ninguém está no bot Não tem creep aqui Olha o que o time vermelho Vai fazer Vamos colocar mais Opa Vamos colocar mais Onde já estava O time vermelho Destruiu Todos os creeps Do mid E aí Os creeps chegaram Aqui no bot Por exemplo Tá vendo E a gente vai ver O que eles vão fazer Matou o último creep Maravilha Bom Os quatro Se direcionar Para o bot Ó Um Pá Você vê que os quatro Estavam vindo pra cá Eles estão fazendo isso Desde o começo do jogo O que aconteceu O time ver azul Pegou os dois shrines Parou tudo Mudou a estratégia Por que Não podem deixar Pegar o dragão Mudou Mudou tudo Então a Jaina Voltou pro mid E o Tassadar Ficou no bot Por que Ele vai garantir Que ele não Perca o XP Do bot Certo Mesma coisa Que o Troll Tá fazendo Aqui em cima Não perder O XP Do top Ele não tá Tentando pegar Aquilo ali Porque ele Ele vai morrer Porque ele Não tem O intuito De matar Se por um acaso Ele conseguir Acertar um lobo Ou achar Uma oportunidade Mas pra que Que você vai Se arriscar Sendo que Você está Fazendo O que você Tem que fazer Defender A torre E pegar O XP E vamos lá O time vermelho Agora vai fazer o que Vai empurrar O pessoal daqui Lembrando que Olha os dois Escrito aqui Fazendo com que Ele não ande Pra frente E pá Parou Olha a rotação Dos caras agora O Troll Tirou a zagada Da lane Acertou um lobo Começou a bater Tirou ela da lane Não se mexeu Por que? Ele viu que o moradinho Provavelmente vai subir Porque a Joana deu visão E o time vermelho Vai fazer a rotação Que eles estão fazendo No começo do jogo Do mid pro bot E vão levar mais gente E Pronto Três pessoas no bot Garantir o templo Se garantir o templo A única coisa Que eles tem que fazer É o que? Atrapalhar Por isso que eles Deixaram a Joana no mid Garantir Que o Nosso amigo Leoric não pegue Por mais que tenha sido perto Não deixou pegar Pegou o templo do bot Volta a fazer O que estava fazendo De novo Moradinho voltou Zagara está empurrando Agora o Troll Por causa que o Moradinho Foi o Troll Está com problema Tranquilo Voltou Leva a Creep Wave Olha Olha a situação A Joana passou Do Leoric Para bater nos Creeps O Leoric Ignorou a Joana Para bater nos Creeps Essa é a importância Que eles dão Nos Creeps Do começo do jogo E o bot aqui A Jaina E o Tassadar Empurrando A Creep Wave E depois De empurrar Vamos lá Empurrou Massa Sobe E vê o que você consegue Fazer aqui em cima Com essas pessoas Ah não deu Tudo bem Bate na torre E tenta fazer alguma coisa É exatamente isso Esse é o tipo de rotação Olha lá Olha a Joana Indo para cima Por que a Joana Foi para cima Porque ela viu Que a Zagara Estava muito na frente A Zagara Deu tempo suficiente Para ela sair Imagina se ela tivesse Demorado 2, 3 segundos A mais Ela teria morrido Não deu A Joana Tudo bem Acontece Não adianta Ela vai pular A Zagara vai correr Todo mundo já viu Essa história Volta É tentativa e erro Voltou para o mid Voltou no mid Vai fazer o que? Mata os Creeps E aqui no bot Acharam A Jaina Um pouquinho Fora de lugar Lembrando Note que a Joana Deu o trabalho De matar Os Creeps Primeiro Para depois Ir para o bot Ajudar Pode que ela Foi lá matar Agora ela vai descer A tirante Já tinha descido E agora Ela vai descendo Vai descendo Vai descendo Não mataram O Faustede Não matou O Faustede Maravilha Tudo bem Mata os Creeps A Joana Ignorou o Muradim E Agora Opa Leoric Mais uma pessoa Vamos garantir Que o nosso time Vai estar salvo Está salvo Volta para o mid E faz o que? Olha lá Creep Wave Então gente É muito importante Você rotacionar De acordo Com o Creep Wave Não só a sua Creep Wave Como a do cara Mesmo no final Do jogo Quando você vê Que um Creep Está indo para frente Alguém vai ter que defender Você pode usar O fato de Alguém vai ter que defender Para matar esse alguém Pode ser que ele vá para frente Pode ser que não Mas Você tem que trabalhar O mapa Nesses mapas Onde a lane Fica perto Você tem que usar isso Note que eles Não estão ligando Para o top O top Nunca pensaram em pegar isso Nossa Mas nunca vão se preocupar Em pegar? Claro que vão Em dois motivos Um Não dá para pegar o bot Eles desistiram Falaram assim Não rola O time O time deles Está nível mais alto O nível deles Está superior O que você faz? Você leva uma pessoa Para o top Ignora a Zagara Pega o templo E pronto E você deixa no time Duas pessoas Ou uma Para garantir Que isso aqui não pegue E você fica Rotacionando E enrolando o jogo Até que você Acha alguma oportunidade Para fazer algo Que você consiga Seja com a Tirante Seja com a Jaina Seja com a Joana Ou com qualquer Outro personagem Certo? Note que nessa rotação Eventualmente O Taçador ficou embaixo Por que o Taçador ficou embaixo? Ele é ótimo Para ficar sozinho Ele é difícil De matar Tá? E ele também É bom para levar A Cripo Ele dá o W dele Dá um daninho Mais um Ou até mais Ou no primeiro E mata Então ele faz Tudo isso Sozinho A mesma coisa que o Troll Ele solta o Lobo Ele solta o Shine Lining E ele consegue resolver Mas Eventualmente A Zagara Mas demorou 3 minutos e meio Para tirar a bala Das torres Certo? E aí vai Dependendo sempre Do seu time Tudo o que você pode fazer Eles estão rotacionando Com quem? Joana Tirante E Jaina O time vermelho Ele está rotacionando Com quem? Muradin Basicamente E Falstead Lembrando que ele dá Fly Ele também voa E o Uther É sempre um ótimo healer Para você ter Porque ele stunna Junto em cima Do Muradin Certo? Então dependendo Do seu time Você tem que ver Número 1 O que você oferece Número 2 Quem que a gente vai pegar Número 3 Será que dá para ir agora? E as outras coisas Que eu já falei Certo? Então é isso Eu fico por aqui Muito obrigado a todos Se vocês gostaram Dê um joinha Não se esqueçam De colocar ali embaixo Os comentários Se vocês gostaram Se vocês não gostaram E o que vocês desejam ver No próximo Ou o que mais Vocês querem ver Certo? Eu sou o Cadão Fico por aqui Muitíssimo obrigado Até a próxima Falou! Fico por aqui 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 Obrigado.